Pessoal, tudo bem? Gente, a doação de sangue é muito importante para aquelas pessoas que necessitam de transfusões frequentes, em processos de cirurgia, em emergências, e por isso que aqui em Santa Catarina foi instituída a lei 16.694, que prevê que o mês de junho é dedicado ao junho vermelho, que é justamente para fomentar essa necessidade de doações de sangue, visto que agora no inverno tem uma carência maior de bolsas de sangue pelos centros, pelos hemocentros do Estado. Por isso, no E-Farma de hoje, o assunto será a doação de sangue. Então, para ser doador de sangue, tem que ter idade entre 18 e 69 anos, e aqueles jovens, aqueles adolescentes de 16, 17 anos, também podem ser doadores, desde que eles tenham autorização formal e vão juntamente com os seus pais ou o responsável legal. Importante frisar também que tem que ter no mínimo 50 quilos e estar aí de bem com a sua saúde, não ter nenhum machucado, nenhuma ferida, até para que a gente também garanta a saúde do outro. Pessoal, então agora nós vamos falar algumas recomendações para você que é doador, para você que tem interesse em doar sangue. Evitar estar em jejum, então evite estar em jejum, e também evite comidas gordurosas até 4 horas antes da doação de sangue, tá bom? Segunda dica é bebidas alcoólicas. Evitar ingerir bebidas alcoólicas até 12 horas antes da doação de sangue. E a terceira dica é não esquecer de levar um documento, tá? Um documento com foto, sempre deixar ele o RG, a carteira de habilitação, e os cuidados, então, que a gente tem que ter após a doação de sangue. Então, não fumar até 2 horas, no mínimo 2 horas após a doação, né? Não realizar exercício físico em até 12 horas após essa doação de sangue. E permanecer no centro ali de hemoterapia, ali no hemocentro, após a doação aí por no mínimo uns 15 minutos, até para a gente entender se está tudo certo, né? Se não vai ter nenhum tipo de problema após essa doação. Importante, pessoal, não forçar o braço que foi realizada a doação durante todo o dia. Então, se você tem um trabalho que necessite de um esforço braçal ali, cuidar para não realizar esforço com esse braço que você realizou a punção, tá? E também não retirar o curativo que é feito ali no local da punção por no mínimo 4 horas após essa doação. Lembrando, pessoal, também que o intervalo entre uma doação e outra para as mulheres é de no mínimo 90 dias, tá? E que elas podem fazer até 3 doações ao longo do ano. E para os homens, é de 60 dias, podendo então fazer até 4 doações ao longo desses 12 meses. Pessoal, algumas pessoas, então, elas não podem doar sangue, né? Infelizmente, aí por conta de algum histórico de doenças que já tiveram, ou algumas doenças que já possuem, que ainda possuem, né? Como é o caso de câncer, diabetes, tiroidite de Hashimoto, hipertiroidismo, AIDS, doenças autoimunes, quem teve também hepatite após os 11 anos de idade, rancenias e doença de Chagas. Então, tem que ter um cuidado especial, né? Você que também tem algum problema cardíaco, tem que ter uma declaração e uma avaliação do seu médico para ver se você pode estar liberado para realizar essas doações, tá? Gente, as doações, elas podem ser feitas em todo o estado de Santa Catarina, tá? Você consegue aí acompanhar a disponibilidade de horário dos hemocentros pelo site www.emosc.org.br. Lá vai ter informação de horário, disponibilidade, como que faz os agendamentos, tá? Fiquem atentos. Então, pessoal, se mesmo assim vocês permanecerem com dúvidas aí sobre doação de sangue, ou até mesmo sobre saúde, no contexto geral, vocês podem falar conosco. Aqui, ó, no site farmacese.com.br, tem o ícone de Fale com Farmacêutico, lá a gente está à disposição para poder te auxiliar, tá bom? Porque vocês sabem, né, gente? Se precisar, é só chamar.